Bom, queria em primeiro lugar cumprimentar-vos a todos. É um tipo de público muito especial para quem se gosta de falar destas coisas, porque de um modo geral todos, ou como bibliotecários, ou como engenheiros informáticos, ou como participantes em vários projetos ligados exatamente com a memória, são um público ideal para falarmos sobre as coisas que eu vou tentar falar. Queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para uma coisa que nós muitas vezes, a gente faz parte mais dos informáticos e das pessoas, das tecnologias, que é a ideia de que as tecnologias mudam a sociedade. Eu costumo sempre chamar a atenção que é ao contrário. Nenhuma tecnologia teve efeitos sociais se a sociedade não estivesse preparada para esses efeitos. E o melhor exemplo é aquilo que nos domina hoje. Eu tenho um relógio à minha frente, aqui um relógio eletrónico. A maioria, uma parte das pessoas, tem um relógio ou no iPhone, ou num device qualquer, ou então no pulso. Mas a maioria das pessoas não tem a noção clara de que o que está a fazer é usar o tempo que as indústrias tornaram dominante. Ou seja, está a usar o tempo que há 200 anos serve para moldar a vida das pessoas nas sociedades industriais, todo o mundo, a partir do tempo industrial. Ou seja, se for em uma fábrica antiga, eu ontem estive nos restos da CUF, no barreiro, e o centro da CUF é uma torre com relógios. Exatamente porque era necessário moldar uma população operária que vinha muitas vezes do campo, estava habituada a um tipo de tempo diferente, sol a sol, moldá-los ao tempo industrial. Isto é um bom exemplo de como uma tecnologia que era usada para a navegação, para calcular as coordenadas, tornou-se uma tecnologia industrial que domina a nossa vida. E, portanto, hoje tenho aqui um que marca 33 minutos e 28 segundos, que é o que eu tenho para falar, mas este tempo é completamente artificial. Ou seja, não há nada de natural. E esta tecnologia que molda a nossa vida é um bom exemplo de uma tecnologia que nós, que temos devices colados por toda a parte, felizmente a maioria deles ainda não estão colados ao corpo, mas é só uma questão de tempo, porque eles vão ficar colados ao corpo ou dentro do corpo, é uma questão de tempo, mostra exatamente que há uma correlação direta entre a maneira como a sociedade evolui e a utilização que faz dos devices que têm disponíveis. E é uma interação em que muitas vezes nós vemos apenas com um certo deslumbramento tecnológico o papel dos devices, dos novos devices, das novas tecnologias, quando na realidade, na história da humanidade, não há nenhuma, nenhuma tecnologia cuja utilização não dependa das características da sociedade onde ela existe. O vapor é conhecido há muito tempo, a eletricidade há muito tempo, mas foi preciso aplicá-la às fábricas e às minas e à iluminação pública para se tornarem aquilo que é. E isto também tem a ver com aquilo que nós vamos aqui discutir em relação aos arquivos. Qual é o problema que nós temos, em geral, na sociedade com os arquivos? É, no fundo, de facto, o problema fundamental da memória. E a questão que se coloca em primeiro lugar quando se fala de arquivos, seja o arquivo da internet, seja os arquivos físicos, é saber qual é o valor para as sociedades em que nós desejamos viver, sociedades democráticas, industriais, urbanas, na maioria dos casos, qual é o valor da memória? Qual é o valor de termos a capacidade de nos recordarmos, quer nós próprios, quer fisicamente, através de sites como aquele que arquiva a internet, mas também nos arquivos, nas bibliotecas, um pouco por todo, lá nos museus, de onde se colecionam objetos que, de alguma maneira, ajudam a dar materialidade à nossa memória. Há uma frase muito interessante de um romancista inglês, pouco conhecido, Hartley, a frase é mais conhecida do que praticamente tudo o resto, que tem uma frase notável sobre o tempo. e ele diz o seguinte, é um livro que começa assim, o passado é um país estrangeiro, que é uma primeira afirmação muito interessante, o passado é um país estrangeiro, e a segunda ainda é mais interessante, e lá fazem-se as coisas de forma diferente do que fazemos hoje. Enfim, uma tradução livre. E essa é que é a questão da memória e do passado. O passado é um país estrangeiro. E lá faziam-se as coisas de forma diferente do que se fazem hoje. O problema é que, se nós tivermos capacidade para viajar a esse país estrangeiro, e perceber porque é que as coisas se faziam de forma diferente, nós não só percebemos as coisas que fazemos da mesma maneira, mas também a enorme riqueza que a memória traz para o conhecimento do presente e do passado. Os historiadores costumam desconfiar desta ideia de que a história se repete. Quer dizer, ela parece que se repete, mas na verdade ela nunca se repete. E o principal fator da história é essencialmente a surpresa, ou seja, aquilo que nós não contávamos que aparecesse. Os historiadores são todos anti-maltios, são todos anti-neomaltusianos, porque consideram que, de facto, não é possível fazer uma previsão, não é preciso fazer futurologia. Nunca se deve perguntar a um historiador sobre como é que vai ser, a partir do presente, as características do futuro mais próximo. Os economistas fazem isso, é natural que façam, há todo um conjunto de pessoas que fazem isso, mas, de um modo geral, enganam-se todos. É só deixar passar um pouco de tempo para ver como se enganam, a começar pelo próprio Maltis, que achava que os recursos iam acabar rapidamente, com a correlação entre a população e os recursos, e rapidamente descobriu que a revolução industrial, ao aumentar, ao mudar a demografia, ao aumentar a produtividade, tornou que é essa correlação difícil de se aplicar dentro do período de tempo que ele considerava relevante. Portanto, o passado é um país estrangeiro. E uma coisa fundamental é perceber que, da mesma maneira que as pessoas são cosmopolitas viajando no espaço, são também cosmopolitas viajando no tempo. E esta dimensão cosmopolita da viagem no tempo é muitas vezes menosprezada. É muito fácil dizer, ah, ele tem mundo. Normalmente o tem mundo é, foi aos Estados Unidos, ou esteve em África, ou foi a Singapura, ou esteve em Xangai. Isso é, ou viveu na Europa, é o ter mundo. Mas devo dizer-vos que ter mundo, só nesta noção, é muito pobre. Na verdade, ter mundo inclui também a capacidade de viajar ao passado. Exatamente porque o passado é um país estrangeiro e lá fazem-se as coisas de forma diferente. E este problema é ainda mais acentuado nos dias de hoje quando nós conhecemos uma espécie de aceleração da história. Normalmente, os chineses, costuma-se dizer que os chineses têm uma maldição, que é que vivas em tempos interessantes. Como de costume, nestas coisas, nem foram os chineses que escreveram isto, foi um inglês que escreveu, passa por ser os chineses, mas a ideia é desejar a alguém que vive em tempos interessantes é normalmente desejar alguma coisa de mal, porque os tempos interessantes, entre outras coisas, matam muita gente. E, de facto, no século XX vivemos sempre em tempos interessantes, e tudo caminha para que no século XXI também vamos viver em tempos interessantes. Mas o problema aqui é que uma das características dos tempos interessantes é que, aparentemente, tudo muda muito rapidamente. E isso é visível. Enquanto na Idade Média, se nós víssemos uma gravura, ou tivéssemos capacidade de ver como é que as pessoas vestiam, como é que as pessoas comiam no início do século XII, e como é que comiam no início do século XIII, ou entre o XI, o XII e o XIII, nós não seríamos capazes de distinguir muitas diferenças significativas. Claro que há diferenças sociais, mas, se deixarmos essas diferenças sociais, as pessoas, nós não éramos capazes de distinguir a mudança do tempo pela maneira das pessoas vestir, comer, e até ler, e, em alguns casos, até das formas de ser culto. Hoje, um filme com os Beatles, ou um filme de há 10 anos, no início do arquivo PT, mostra uma realidade completamente... Nós sabemos imediatamente que aquilo é do passado. Mas imediatamente. As mulheres não vestem da mesma maneira, os homens não vestem da mesma maneira, o cabelo não tem o mesmo tamanho, o tamanho, a paisagem física, em muitos casos, variou de forma significativa. Portanto, há, é um fenómeno estudado, desde a Revolução Industrial, uma aparente aceleração. Isso vê-se muito bem na moda. A moda é muito interessante para perceber a deslocação do tempo, e isso é muito visível nos filmes. Se forem a um filme do Antonioni, se forem ao Sgt. Pepper, se forem a mesmo até filmes mais recentes, imediatamente nós somos capazes de perceber aquilo já foi feito há algum tempo. Aliás, é uma razão porque muita gente mais nova, que tem um problema, tem uma dimensão cultural muito especial, que tem que ser estudada, não gosta de ver filmes que tenham mais de meia dúzia de anos. E não gosta porque é outro mundo. Para eles é uma coisa tão velha como para nós a Idade Média. E porquê é que o problema... Por exemplo, os filmes, quanto mais de ficção científica, quanto mais aparentam ser tecnológicos, que envelhecem mais rapidamente. Vejam os primeiros... O Star Trek, ou vejam a Guerra das Estrelas, já para não falar daqueles filmes em que os manípulos das estações espaciais são com mostradores e outras coisas, que envelhecem muito rapidamente aquela imagem do tempo. Portanto, a ironia é que quanto mais o filme pretende passar-se no futuro, mais para nós é antiquado e é do passado. E, portanto, isto significa que há uma enorme aceleração. Mesmo nos 10 anos do arquivo.pt, ainda há bocado estávamos a ter essa conversa lá fora, os anacronismos, que é como se chama estas coisas, são evidentes. e, portanto, nós olhámos para aquilo e dizemos, era assim, era assim, e era assim há muito pouco tempo, 10 anos não é nada. Portanto, o problema da nossa memória, da reconstrução da nossa memória, é, em grande parte, uma construção tamanhela social. Nós vivemos num tempo, que é o tempo industrial, em grande parte, é um tempo ainda muito moldado pela Revolução Industrial, e que acelera muito rapidamente. E essa aceleração não é necessariamente uma aceleração de fundos. Os filósofos dirão que não há problemas filosóficos novos desde o tempo dos gregos. O que também não é verdade. Há pelo menos um que é novo, que é a capacidade da humanidade de se autodestruir a si mesma. Os gregos não tinham nenhuma noção, os gregos tinham a noção de que era possível destruir as cidades, destruir as civilizações, mas não tinham nunca, nem colocaram nunca o problema dos homens, da humanidade, se destruir a si próprio. E nós vivemos sobre esse sombra, que tem muitos reflexos do ponto de vista social, desde a década de 50, desde o aparecimento das bombas termonucleares, que nós temos um problema novo. Mas este tipo de problemas, de um modo geral, tem uma longa história. O que não tem uma longa história são as vestes dos problemas. E essas são muito visíveis quando nós temos que manipular a memória. Portanto, é muito importante, naquele artigo eu faço referência a várias coisas que se se perdessem, e algumas perderam-se, empobrecem a nossa noção do passado. Por exemplo, eu gostava de poder responder a esta pergunta, será que hoje a conversação na internet é igual do que a que havia há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 20 anos? Nós sabemos, de um modo geral, que o contexto dessa conversação pode ser resumido da seguinte maneira, não há ninguém mais solitário do que uma pessoa às 3 horas da manhã, num set, ou numa conversação, ou num qualquer tipo de conversa. Essa solidão vem da sociedade também. Destruiu as relações de vizinhança, destruiu muitas relações de grupo, substituiu muitos mecanismos de sociabilidade por mecanismos artificiais, aquilo que... por ersatz de sociabilidade, daí que a gente possa dizer, por exemplo, quanto mais amigos na internet, no Facebook, menos amigos na realidade. E, portanto, existe aí... E este ersatz de sociabilidade, por exemplo, só pode ser respondido quando nós temos exatamente esta memória coletiva da internet. Como era... O que é que mudou na nossa sociabilidade pela utilização do Facebook? O que é que mudou na nossa sociabilidade quando nós podemos ser anónimos, pelo menos para os amigos, porque para os inimigos, de um modo geral, nunca se é anónimo, mas para os amigos na internet. E este tipo de questões são questões muito importantes para nós percebermos como é a nossa sociedade contemporânea. Portanto, é uma iniciativa fundamental, não apenas para a história e para a memória, se tricte o senso, mas para a memória de comportamentos, de sociabilidades, era, por exemplo, também importante nós termos uma memória, por exemplo, do uso do telemóvel. O telemóvel é o instrumento que mais mudou a nossa sociabilidade. Não é os tablets, nem os computadores, nem a internet. Não tenham essa ilusão. É o telemóvel. O telemóvel introduziu uma sociabilidade de presença permanente, em que as pessoas têm que estar sempre presentes umas em relação às outras. E é o que significa que é um excelente instrumento de controle. Controle social, como aliás sabem os namorados, os amigos, os amantes, as mulheres, as coisas, que exatamente percebem muito bem o enorme potencial de controle que tem um device como é o telemóvel. Seria, por exemplo, interessante saber como evolui o conteúdo das mensagens de SMS. Eu sei que isso ainda não é coberto. O que é que um adolescente hoje que troca 200 mensagens por dia, já no WhatsApp, não propriamente já no SMS tradicional, o que é que está a dizer? Se é que está a dizer alguma coisa. Se é que está a dizer apenas eu estou aqui e tu estás aí. Portanto, isto são coisas que são muito importantes nós termos a capacidade de registrar, como aliás, e agora que nós vamos passar a ter no pulso um detector de mentiras sob a forma destes novos relógios que, entre outras coisas, medem as pulsações, eu estou a falar de chamar a atenção que de novo os mais novos, de novo os casais vão utilizar essa capacidade também para controle. Gostas muito de mim? Ah, mas as pulsações não mudaram. Não. Nós temos, quer dizer, pôr aquela coisa que permite transmitir exatamente o ritmo cardíaco de um para os outros é ter um detector de mentiras de pendurado no pulso. Portanto, todos estes problemas, se nós tivermos memória de como é que as coisas evoluem, percebemos-las melhor. Também não tenham dúvidas nenhumas que, apesar do nosso otimismo tecnológico, e presumo que a maioria das pessoas nesta sala são muito otimistas do ponto de vista tecnológico, que é compreensível até pelas suas próprias funções e trabalhos, não é líquido que a maioria destas inovações tecnológicas que se estão a popularizar tornem a sociedade melhor. Pelo contrário, os efeitos perversos são muito consideráveis. E esses efeitos perversos não se verificam em toda a gente ao mesmo tempo, mas verificam-se numa pirâmide hectárea e verificam-se noutra coisa. Verificam-se na transição das exclusões sociais, quer sejam literacias, quer seja apenas ter mais ou menos dinheiro, para dentro do mundo tecnológico. Ou seja, os mais pobres não usam, e com menos recursos e com menos cultura, não usam as tecnologias da mesma maneira que aqueles mais ricos, para utilizar uma expressão simples, usam. Qual é o problema da memória? A memória é em grande parte uma construção coletiva. Ou seja, aquilo que nós hoje consideramos importante como sendo a memória, não é a mesma coisa que se considerava importante há 100 anos. E é natural que assim seja. Há uma história da memória. Há uma memória da memória, se quisermos, que também vai mudando. Mas a memória continua a ser um mecanismo fundamental para a democracia, se quisermos. Nós temos lá no meu arquivo e no arquivo dos voluntários que trabalham um distico que por acaso está em inglês, um cartaz que diz assim Nós somos cidadãos arquivistas, que eu sei que os arquivistas não gostam da expressão e eu acho também que é uma expressão ambígua, com o objetivo de preservar a memória do passado como arma para a democracia do presente. Esta é mais ou menos a correlação que nós fazemos, a correlação em si é interessante verificar. Porque a memória depende muito do seu suporte físico, quer eletrónico, neste caso, quer nos arquivos, quer nos museus. Uma das grandes revoluções da historiografia contemporânea, agora que faz sem anos a Revolução Russa, para dar um exemplo atual, é a abertura dos arquivos soviéticos. Durante muito tempo, durante todo o século XX, a maioria dos arquivos que estavam na União Soviética eram arquivos da sua própria natureza completamente internacionais. Portanto, os arquivos, por exemplo, da Internacional Comunista têm documentos sobre todos os países do mundo, que havia na altura. os arquivos do Departamento Internacional do Partido de Justiça da União Soviética tinham arquivos sobre todo o mundo, portugueses, franceses, ingleses, da África do Sul, da Zâmbia, das Ilhas do Pacífico, todo o mundo. E era o grande arquivo que estava por abrir, até à queda da União Soviética, à queda do muro, e depois à queda da União Soviética em 1991, que é a data mais importante deste ponto de vista até do que em 1989. Quando se abriram esses arquivos, nós pudemos ter acesso a milhões de documentos que passaram a ser um elemento fundamental para a história contemporânea. Por exemplo, estavam lá arquivos dos serviços secretos franceses que se pensava que tinham sido destruídos na Segunda Guerra Mundial para um bombardeamento alemão, uma barcaça de onde eles estavam no Sena, era suposto terem fugido, que teriam sido destruídos, não foram destruídos coisas em cima de nenhuma. Os alemães mantiveram os arquivos e os rostos roubaram-nos aos alemães e nunca disseram nada. E, portanto, mas quando... Está lá um grande arquivo da maçonaria portuguesa, por exemplo, em Moscovo. Aqui está todo o material dos partidos comunistas. O que é que isso mudou? Passou a haver um confronto muito interessante entre a memória dos papéis e a memória física das pessoas. Havia muitos testemunhos. E os testemunhos foram, pela primeira vez, confrontados com documentos. E foi um desastre. Foi um desastre. Não quer dizer que os testemunhos fossem deliberadamente enganosos. Muitos eram. Mas eram feitos a partir de reconstrução da memória. E essa reconstrução da memória que existe nos testemunhos não suportou, em muitos casos, o conhecimento dos papéis físicos que a suportavam. Ou seja, quando nós podemos ter acesso à correspondência, podemos ter acesso aos documentos, a atas das reuniões, por exemplo, pela primeira vez nós podemos aceder a duas coisas ao mesmo tempo. O trabalho que fiz sobre o Álvaro Cunhal, a biografia. Por exemplo, o Álvaro Cunhal, num dos comentários que fez sobre a biografia, diz, ele sabe mais do que eu na minha vida. Num certo sentido, sim. Porque até o que ele estava a referir tinha sentido. Porquê? Porque eu conhecia o relato de uma reunião feita por um dos lados. E não havia razão nenhuma para julgar que o relato não fosse filho digno. Não estou a dizer que o relato não era filho digno. Só que depois foi possível ver o relato feito, uma reunião entre portugueses e soviéticos. Depois foi possível ver o relato que os soviéticos faziam. E na realidade não era a mesma coisa. E a confronto destas duas coisas é que permite, de facto, ter uma vaga ideia, mesmo assim, do que é que aconteceu na reunião, porque nestas reuniões muitas vezes há muita coisa informal que nunca é colocada no papel. Portanto, a memória é uma coisa muito complicada de lidar. E tudo aquilo que ajuda a conservá-la fisicamente é relevante. Agora gostaria de fazer duas ou três notas suplementares sobre algumas coisas que eu também penso que são importantes para andarmos para a frente. Ou seja, para passarmos para outro tipo de tratamento das questões da memória. Quando eu fiz esta proposta sobre o depósito obrigatório da internet portuguesa, eu, na altura, estava a trabalhar noutro projeto que nunca avançou, que era uma base de dados com este nome pouco ambicioso que se chamava Tudo. E era mesmo, o Tudo não é um nome... Essa base de dados já é um projeto, essa base de dados, estava no Isqueté, aquilo que foi estudado no Isqueté e acabou por nunca ter continuidade. A Microsoft, a uma da altura, interessou-se. era uma base... O que é que é relevante nessa altura dessa base de dados? Era duas coisas. Em primeiro lugar, era a ideia de que há uma gigantesca quantidade de informação que não está digitalizada e, portanto, não está disponível na internet, coisa que, muitas vezes, os seus jornalistas não percebem porque acham que a memória data do início da internet e, portanto, o que se pode procurar pelo Google é a memória disponível e, às vezes, documentos fundamentais para aquilo sobre o qual estão a escrever foram feitos seis meses antes de muitos arquivos estarem online. E isso também é um efeito do encurtamento da memória. Ou seja, a rapidez e a sobreposição da ideia de que a memória é conhecida com o que está na internet e com aquilo que é pesquisável através dos motores de busca faz com que não haja, por exemplo, preocupação em consultar outro tipo de arquivos. Mesmo os jornais que têm arquivos em papel e alguns tinham nunca o número de consultas dos jornalistas desses jornais desses órgãos de comunicação aos arquivos em papel é escassíssimo. O que é um efeito perverso destes mecanismos porque, na realidade, há uma gigantesca quantidade de informação mesmo relevante para o período em que aquele órgão de comunicação existe, o Expresso, por exemplo, ou o antigo arquivo do jornal ao jornal que era um arquivo exemplar que eu aliás copio na organização do meu arquivo e que não sabe o que é que aconteceu ou melhor sabe que vai ser vendido um dia destes não sei se apeso porque infelizmente às vezes isso acontece se for apeso eu compro mas toda essa memória reduziu-se ao período em que há a memória online. Mas a verdade é que há uma enorme quantidade de coisas e aquela base de dados era um projeto de digitalização e a colocação em bases de dados em colaboração com os investigadores que existiam ou seja, os investigadores que estavam a fazer teses de doutoramento aceitavam um protocolo de organização dos seus dados e essa base de dados era preenchida massivamente. O elemento fundamental era a quantidade. Eu sei que a quantidade tem má fama eu sou um grande defensor da quantidade. As pessoas gostam muito mais da qualidade a qualidade tem melhor imprensa a qualidade é tida cometendo mais mérito mas nestas coisas a quantidade é muito importante. Isso era a primeira coisa que eu vos queria chamar a atenção. A quantidade gera a qualidade é um velho dito de uma certa filosofia que dizia que a quantidade gera a qualidade. Não é líquido que gere sempre mas quando nós estamos a lidar com a memória a quantidade é um fator relevante. E isso era um projeto que, por exemplo ia aos supermercados ia pedir aos supermercados todos os folhetos dos supermercados desde o início do continente ou do pão de açúcar ou lá o que é. Porque os folhetos dos supermercados podem permitir no futuro uma história dos preços ou até uma história dos produtos ou até uma história dos consumos. e no entanto não são praticamente guardados principalmente aqueles que são anteriores à digitalização de grande parte da informação. Da mesma maneira em relação por exemplo e a ideia era nessa base de dados tudo agrupar de forma mais ou menos standardizada mas sem grandes preocupações de criar séries equilibradas meter tudo. Era uma coisa para meter um milhão por ano de fecheiros gráficos em papel e tudo e depois quando havia um trabalho de investigação o investigador comprometia-se ou usava os materiais mas dava-lhe uma estrutura e essa estrutura depois permitia a constituição de bases de dados mais pequenas que fossem relevantes para o trabalho histórico. Isto são também aspectos que são relevantes para fazer a relação com a segunda coisa que eu vos queria dizer. Eu sei que o arquivo PT coligiu o material das últimas eleições autárquicas e principalmente o material eletrónico nós no arquivo efemera fizemos a mesma coisa essencialmente para o material físico. Mas chegávamos a um sítio a uma sede e a primeira coisa que um candidato qualquer era uma junta freguesia nos dizia mas está tudo na internet. E a gente dizia nós também queremos o que está na internet mas nós queremos as coisas físicas queremos os cartazes os brindes as t-shirts os papéis quando há porque agora há cada vez menos os autocolantes cada vez menos as fotografias dos autodores no sítio em que estavam colocados e nós fizemos essa recolha que ninguém faz nenhum arquivo em Portugal faz. com 150 voluntários em todo o país e vamos hoje no dia de hoje temos 1540 campanhas eleitorais cobertas claro que umas são cobertas com uma fotografia de um cartaz e outras são cobertas com 100 coisas depende um bocado só que o problema é que houve nas últimas eleições autárquicas 12 mil cento e tantas campanhas em todo o país nós não chegamos quer dizer nós estamos aos 10% cobrimos 80% dos conselhos mas 12% das freguesias por exemplo tudo isso vai desaparecer a parte eletrónica pode ficar mas a parte física vai desaparecer em grande parte nós temos equipas especialistas na segunda-feira a seguir às eleições que é vão às setes tentar recolher tudo aquilo que sobra do processo eleitoral e isso significa que entram desde coisas com o tamanho desta sala lonas e materiais que foram usados até os brindes e quando nós olhamos para aquilo e agora estamos a falar do papel da relação entre o arquivo eletrónico e o arquivo físico quando nós olhamos para os objetos físicos nós percebemos algumas coisas que não se percebem de outra maneira por exemplo a evolução dos brindes como retrato da evolução do país ou seja o que se dava há 20 anos numa campanha eleitoral com exceção das canetas que os chineses vendem sempre em grande quantidade e os seus intermediários portugueses que normalmente são próximos dos partidos vendem também as campanhas eleitorais são um momento de enormes negócios vendem por todo o lado mas por exemplo o que é que está a aumentar nas últimas campanhas eleitorais caixas de medicamentos caixas de plástico para pôr aqueles diferentes medicamentos e isso é um retrato do envelhecimento da população portuguesa e é muito interessante ver quando nós pomos as coisas todas juntas por exemplo nesta campanha eleitoral um novo elemento um chapéu duas ou três campanhas fizeram chapéus o que significa que havia um vendedor qualquer que vendia chapéus a campanha do PS em Coimbra tem um chapéu são chapéus um bocadinho ridículos de plástico mas não os chapéus da moda não podiam ser usados no verão entraram os chapéus começou a entrar um problema complicado para os arquivos são os produtos biológicos mas por exemplo em Espanha já estão num enorme desenvolvimento ou seja raboçados doces e a nossa pergunta é como é que arquivámos porque nós guardámos estes objetos a tese hoje dominante é comê-los fotografá-los antes comê-los ou bebê-los porque também há garrafas de bebidas e depois guardar o invólucro e a coisa mas por exemplo a prevalência de cada vez mais objetos que são claramente biodegradáveis coloca um problema também para o arquivo destas coisas qual é o problema de juntar o arquivo eletrónico ao arquivo físico é que a nossa experiência que organizamos exposições em vários sítios é de que o que verdadeiramente faz o sucesso das exposições nem que a gente lá tivesse um ecrã do tamanho de uma parede é o objeto físico o que tem muito a ver com a nossa natureza humana porque nós não somos virtuais nós vivemos num mundo analógico se quisermos nós vivemos num mundo de objetos reais e o que verdadeiramente faz o sucesso desse tipo de apresentação da memória que é uma exposição são os objetos físicos as pessoas agregam-se imediatamente e mais e tem uma relação de espanto muitas vezes em relação ao objeto físico nós fizemos uma exposição agora há um mês mês e meio em Viana do Castelo sobre as autárquicas em Viana do Castelo no distrito de Viana do Castelo de 1976 a 2013 o grande sucesso foram as listas de fotografias nas listas autárquicas porque as pessoas conhecem-nos iam ali e diziam olha o teu tio como é que estava não sei o quê e aquilo imediatamente levou a que milhares de pessoas visitassem e era um enorme sucesso estava no centro de Viana do Castelo e as pessoas deslocavam-se exatamente e tinham uma interação muito mais ativa com o papel neste caso aquela coisa anacrónica do papel do que tinham se aquilo estivesse num ecrã e tivessem que procurar há uma coisa fundamental para é que a internet e o registro eletrónico é muito bom para um determinado tipo de coisas e é muito mal para outras é que é mesmo mal para outras e aí o papel dos arquivos e dos museus em colecionarem os objetos que também traduzem esta relação com o demório e há objetos que ninguém recolhe eu chamo a atenção isso porque nós fazemos isso vamos agora organizar uma exposição tenho a certeza absoluta que vai ser um enorme sucesso que é os cartazes espontâneos ou seja os cartazes que as pessoas fazem em casa que levam às manifestações e depois deitam ao lixo nós temos uma equipa para recolhê-los no lixo ou pedir às pessoas quando se juntam há uma sensação de facto também num certo deslumbramento que é eles são diferentes dos cartazes mais formais por exemplo nós recolhemos os cartazes da manifestação que houve em Lisboa contra a deliberação do juiz aquele juiz que fez aquele acórdão machista os cartazes alguns não podem ser exibidos sem uma bolinha redonda mas são muito interessantes porque são desenhos que as pessoas fizeram em casa que vêm em cartão em cartolina em alguns casos há um grupo de brasileiras e é engraçado brasileiras em Lisboa e no Porto que participam nas manifestações com cartazes particularmente originais não sejas trumpa por exemplo é um deles há vários destes géneros como nós recolhemos isto que também ninguém faz não tenham dúvida nenhuma que vai haver um efeito de surpresa nós temos cartazes da manifestação do que se lixa a troika se quisermos reproduzir as grandes manifestações dos últimos 10 anos 15 anos 20 anos só aqui é que há esse material isto para vos dizer agora que isto marca os 35 minutos pronto muito bem isto só para vos dizer que é necessário avançar na colaboração e na integração entre os arquivos eletrónicos que são fundamentais e que devem ser o mais massivos possíveis e os arquivos físicos e os museus retomar a tradição antiga dos gabinetes de curiosidades os gabinetes de curiosidade e isso dá um enorme poder à memória que eu penso que é aquilo que é de mais interessante que nós podemos coletivamente fazer havia mais coisas eu sou um falador inveterado mas no tempo industrial diz-me que temos 10 minutos para perguntas não é verdade? portanto haveríamos agora um tempo para para perguntas então começo eu reconhecendo exatamente esta complementaridade do arquivo eletrónico e do arquivo físico gostava de saber se já foi desenvolvido algum pensamento sobre a melhor forma de articular os dois em termos de referências de catalogação para que exatamente quando se faça a montagem de uma exposição se tenha as duas vertentes o mais interessantemente apresentadas esta é fácil responder até que haver um sistema de escritores que descrevam simultaneamente o objeto físico e que lhe permitam fazer uma ficha eletrónica o que nós fazemos neste arquivo que é um arquivo de amadores é fotografar tudo portanto os objetos físicos estão todos fotografados por exemplo um cartaz destes é fotografado in situ ou seja a pessoa de modo geral com o cartaz é fotografado o cartaz em separado e é colocado na internet numa pasta por entidade emissora ou depende da natureza do objeto e com a referência cronológica de onde ele veio e quando a gente sabe a autoria uma referência da autoria portanto tem que haver um descritor coisa que nós não fazemos não temos condições para fazer um descritor que une todas essas coisas de tal maneira que se possa fazer uma procura que nos dê toda a informação sobre um determinado objeto há um museu o Vitória e Alberto em Londres que tem uma coleção muito interessante única que nós de alguma maneira tentamos reproduzir e agora nesta série que eu estou a preparar para a TVI com objetos do arquivo nós fazemos isso em relação a um objeto que é o prego usado nas eleições do referendo de Timor os eleitores em Timor que meio-lhe dos quais eram analfabetos votavam através de furarem o boletim de voto portanto havia um conjunto de pregos aqueles pregos grandes que serviam para furar o boletim de voto que tinha duas opções integração na Indonésia independência tinha um grafismo para além do texto não há razão nenhuma para se considerar que aquele prego é excepcional eu podia ter comprado ali mas seguindo um bocado o exemplo da Rapid Response Collection que é que me chama a coleção do Museu Vitória e Alberto que é única e coleciona este tipo de objetos são objetos tocados pela história ou seja é um objeto trivial que de alguma maneira foi tocado pela história e portanto como eu estive lá foi eu que apanhei o prego na altura tomei nota do sítio onde ele veio e tal o testemunho é que funciona para validar o objeto em si o objeto podia ser comprado na esquina o caso da Rapid Response Collection no Vitória e Alberto é um bocado semelhante o que é que eles têm por exemplo tem aqueles sapatos labutand acho que é o nome direito das senhoras por exemplo sapatos vermelhos caríssimos que usam as atrezes e as pessoas com dinheiro têm umas calças de ganga produzidas por uma fábrica da Indonésia que herdeu matando cento e tal trabalhadores e portanto é o objeto que serve para fazer a relação com a história para responder à sua pergunta tem que se desenvolver existe os bibliotecários arquivistas tem isso um sistema de descritores que possa fazer toda esta informação e em alguns casos até testemunhos nós fazemos um esforço às vezes quando temos testemunhos colocar tudo numa mesma pasta chamemos assim portanto as pessoas em alguns casos podem ter um testemunho fui eu que fiz e tal fiz em casa com umas amigas qualquer coisa desse género a imagem do objeto usado para aquilo que ele foi feito o objeto em si que existe fisicamente e a fotografia colocada numa pasta muito obrigado pela apresentação que achei excelente embora não concordo com tudo porque acho que mesmo a questão filosófica que enunciou digamos a discussão sobre o fim do mundo e o juízo final e o Nostradamus etc acho que já também não é nova não nasceu só em 1950 mas a minha pergunta é se eu colar digamos os dois aspectos da sua apresentação por um lado fala-nos da questão da quantidade e por outro lado fala-nos na questão de ligar a memória física à memória digital então estamos a falar de criar um arquivo da Internet of Things isso não é ainda mais assustador do que tudo o que falou a gente a gente noutra altura discute a primeira parte porque na realidade é este doom chamemos assim esta memória catastrófica tem uma diferença em rações do passado é que não é salvífica ou seja uma coisa é o fim do mundo acabar e a gente ser selecionado por os cavaleiros do apocalipse para ir para o inferno eternamente ou para o paraíso eternamente e outra coisa é acabar tudo isso é que é uma ideia que classicamente não existia que pudesse deixar de haver homens sobre a terra bom mas isso a gente depois discute noutra altura os problemas de privacidade chamemos assim são problemas gravíssimos e têm que ser discutidos aqui há uns anos houve um projeto muito interessante na Microsoft que depois não foi continuado mas que era que se chamava My Life Beats a ideia era criar uma espécie de backup da vida ou seja as pessoas tudo que lessem tudo que ouvissem tudo que dissessem ficava registado e como o armazenamento foi um período em que o armazenamento em massa baixou muito de preço e como uma vida inteira de coisas não ocupa assim muitos terabytes e portanto contrariamente ao que a gente pensa não é assim tão grande como isso a ideia era nós podermos construir um backup da nossa vida sendo que nós já o fazemos de alguma maneira com os álbuns de fotografias com os textos no Facebook ou em blogs e tal mas aí era a ideia global e isso levantava problemas muito interessantes do ponto de vista teórico filosófico e do ponto de vista evidentemente da privacidade o que é que acontecia se eu roubasse o disco duro de onde estava o backup da vida de alguém tomei conta dessa vida fiquei com ela essa pessoa perdeu a vida da sua memória qual é o grau de privacidade daquilo que era filmado ou daquilo que era que era restado essas discussões são muito interessantes mas o problema permanece nós hoje podemos fazer um backup da nossa vida com parte muito significativa das coisas claro que isso para um sociólogo ou para um antropólogo ou para um historiador seria uma coisa magnífica mas quando a gente tem que arquivar as coisas percebe que algumas coisas são muito complicadas por exemplo neste momento estou a receber um arquivo de correspondência em que é óbvio que o homem batia na mulher portanto aqui há questões às vezes delicadas de tratamento tem que se tirar os nomes tem que se transformar aquilo numa coisa anónima porque às vezes é relevante até essa mesma descrição de comportamentos num dos livros que nós publicamos que se chama Amorzinho que é o nosso maior sucesso editorial nós temos uma coleção na tinta da China é no fundo uma história de manipulação de um rapaz que começa quando a rapariga tem 15 anos e ela é mais velha de um rapaz que é empregado de escritório vive em pensões está quase sempre fora e de uma rapariga que é costureira e que tem 15 anos quando começa o namoro e portanto é toda uma história é um livro por exemplo que as mulheres quando pegam sem ter pretensões não largam porque é uma história que as mulheres reconhecem muito que é a história da manipulação sexual de comportamento que o homem faz em relação à mulher mas nós podemos publicar isso que é uma resposta entre pessoas absolutamente comuns entre 1934 e 1943 retirando todos os dados que permitissem identificar embora nós saibamos quem são e sabemos que morreram e que não têm família pronto isso aí são mecanismos de distanciação embora eu ache que no arquivo original tudo deve estar eu sei que esse problema também se põe para o arquivo da arquivo.pt que tem que registar mesmo aquilo que as pessoas não querem que venha ao público por razões policiais ou outras mas tem que haver um filtro mas nós não vivemos numa sociedade selvagem ela já é bastante selvagem portanto para não acrescentarmos à selvajaria temos 35 segundos em que medida é que esta nova legalização do direito ao esquecimento não é um um drama quase traumático para os arquivistas que é o direito que passou está a ser institucionalizado as pessoas serem esquecidas de se apagar definitivamente o registro leviamente a elas é uma questão que merece uma grande discussão porque por um lado há um certo direito ao esquecimento quando se trata no fundo de tornar pública a vida de uma pessoa através das procuras na internet ou outros mecanismos e portanto desse ponto de vista há um certo direito a que as pessoas tenham o controle sobre a sua imagem pública principalmente quando se trata de pessoas que não têm uma vida pública por outro lado eu já fiz reuniões com arquivistas os arquivistas se quiserem aplicar a legislação europeia não podem guardar praticamente nada e acima de tudo não podem pôr na internet praticamente nada até as listas dos bolos reis que é um exemplo dos bolos reis produzidos por uma confeitaria de Lisboa publicavam os folhetos sobre os bolos reis eu sou partidário que essas coisas têm interesse contrariamente ao que portanto a gente entre outras coisas guarda os folhetos dos bolos reis e não aceita nenhuma diretiva europeia publica os bolos segue um critério de bom senso e não a rigidez burocrática e eu gostava de ter um processo por publicar os bolos reis gostava mesmo quer dizer um dia que alguém me queira processar por ter informação órfã ou ter informação sem ter procurar porque o que acontece depois é que há empresas que estão a registrar o copyright de muitas coisas que poderiam ser acessíveis ao conjunto há aí também uma salvajaria de outra natureza portanto nós no arquivo seguimos o critério do bom senso é uma matéria que tem interesse seja para um historiador da cozinha seja porque por exemplo nós temos uma grande biblioteca de uma sociedade gastronómica antiga portanto e é muito interessante as imentas é muito interessante porque em bom rigor deveríamos procurar os netos ou os filhos dos responsáveis pela sociedade gastronómica que no fundo podem ter um direito de autoria em relação a esses materiais processem-nos não há problema nenhum a gente depois explica até era bom para explicar porque a razão é que essas coisas não devem ter nem copyright nem serem sujeitas à burocracia que os arquivistas são sujeitos para as diretivas europeias exato não há problema não há problema